Nós da Caravana 43, juntamente com nós da categoria UCEP, vamos ver esse manifesto em solidariedade para que a nossa Assembleia possa aprovar. E no tomando ontem também, nós lançamos a proposta do Cazernos do Apo, que a data ainda será marcada em solidariedade aos companheiros do médico, possivelmente não consumado no médico. Vou iniciar a letura através de outros companheiros. Apoio às lutas populares no médico. Há um ano, a Caravana 43, sobrevivente de a Eucinapa, deixava o Brasil, com o objetivo de denunciar o desaparecimento de 43 estudantes em Eucinapa. Quatro familiares dos desaparecidos percorreram três cidades brasileiras para dividir conosco suas lutas. Com o caminho percorrido, firmou-se a solidariedade internacional, que nos faz hoje demonstrar nosso apoio à luta dos professores e dos povos de inrepentia que está ocorrendo no México, assim como nosso total repúdio aos abusos e repressões policiais. Acho que como uma doença cíclica que surge a cada dez anos, em junho de 2016, a educação de Orraca envia dias de manifestações pacíficas e repreensão violenta. Com marchas de até 70 mil pessoas, o governador de Ulises Cruz decidiu reprimir professores, causando imensa indignação, o surgimento da Assembleia Popular dos Povos de Orraca. As forças de segurança estatais e grupos paralelitários, a favor do governo, atacaram a PPO, quando um dos tiros policiais acertou no peito Brad Hill, jornalista do Centro de Muita Independente, que cobriu os eventos e que faleceu em decorrência do tiro. Ele foi mais um, entre dezenas de companheiros e companheiras, mortos pela repreensão do Estado. As lutas contra as reformas educativas, imposta por meio da OCDE em 2013, gerou uma forte resistência no magistério da CNTE e, na atualidade, geraram uma greve que se estende desde o dia 15 de maio. A violenta resposta do Estado já ocasionou pelo menos 12 mortes, centenas de detidos, feridos e 25 desaparecidos em distintas comunidades e cidades de Orraca. Na cidade do México, um protesto solidário às causas do povo, um surreco de Orraca, foi também reprimido violentamente. Os policiais ameaçaram estufrarem e desaparecerem com as companheiras que foram agredidas sexualmente. Uma vez mais, o Estado mexicano demonstra sua capacidade torturante de matar, oprimir e violar. Repudiamos os ataques à luta dos professores e dos povos em rebeldia e demonstramos nosso total apoio à sua digna revolta. Não foi o Estado, é o Estado. Pela aparição dos desaparecidos, liberdade aos presos e fim dos ataques, nossa luta segue sendo por nem um a menos. Viva a luta dos educadores e do povo mexicano! A gente agora queria pedir para vocês repetirem um grito. Somos todos Orraca! Um, dois, três... Somos todos Orraca! Somos todos Orraca! Somos todos Orraca!